Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Bom, esse passeio é um passeio ecológico com as crianças que a gente vai fazer no Butchazal. Esse passeio vem de uma parceria com a Emater, com a Fran e com a Jose, que trabalha em produtos butchazais, sustentabilidade e a gastronomia em cima do butchá. Nós trabalhamos com turismo ecológico, turismo sustentável. Nada melhor para preservar esse nosso bioma pampa, no caso os butchazais, como a conscientização desse trabalho pedagógico junto com as crianças, que são o nosso futuro, através deles que a gente vai conseguir manter cada vez mais preservado a nossa natureza. Como é que vai ser a rota lá? A rota vai ser uma trilha dentro de uma propriedade rural, propriedade familiar, uma trilha mais ou menos de uma hora e meia com as paradas, explicações e o piquenique, de mais ou menos um quilômetro e meio. É uma trilha bem leve, bem simples, mas para conhecimento mesmo, né? Conhecer para preservar. Esse é o nosso intuito. Onde a agricultura familiar, a Jose, que está representando hoje aqui, entrou nessa história? A agricultura familiar entra na parte das oficinas, onde nós levamos para as escolas, a oficina com o trabalho, o artesanato, a culinária de butiá. Então a gente leva para, levamos para algumas escolas, onde essa escola que fez a oficina também participou de um concurso da Feira Científica, da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Educação, onde essa escola também teve prêmio de primeiro lugar, exatamente pelo trabalho de butiá, tanto na parte científica, tanto no pequeno artista, né? Nós tivemos o nosso pequeno artista lá da agricultura familiar, o Eze, que participou dessas duas matérias e onde tiveram a colocação de primeiro lugar. Então hoje a agricultura familiar também está presente nessa parte e nós vamos também fazer esse passeio, esse piquenique com as escolas, com a turma ganhadora, né? E vamos acompanhar no Butiazal. Fran, representante da Ematera, esse grupo, né? Não tão só da Rota do Butiazal, como agora, tem virado uma atividade que a gente fazia falta aqui na cidade. Como é que a Ematera auxilia nesse caso, esse pessoal? Bem, o nosso trabalho enquanto Ematera é exatamente fazer essa ponte, aproximar, hoje, o Leandro, né? Que é do turismo, a Josi, que é da gastronomia e representa a agricultura familiar, aproximar das escolas, né? Porque nós acreditamos que esse turismo pedagógico é muito importante até para ensinar para essas crianças a importância da preservação, da sustentabilidade, né? E é pelas escolas, é pela educação que a gente tem que começar esse trabalho. E é pela educação que a gente tem que começar esse trabalho.